Fala galera, beleza? Então aqui eu vou mostrar onde fica a exata localização do sensor que eu cheguei a mencionar no vídeo aí que seria o sensor de temperatura e que se ele apresentar defeito, ele pode até mesmo fazer com que o carro não ligue então vou mostrar onde ele está ali e o motivo de por não ligar que eu expliquei no vídeo é porque uma vez que ele apresente defeito, ele pode enviar um comando, um sinal para o módulo dizendo que o carro ou está super aquecido ou ele está congelado quando, por exemplo, marcar uma temperatura de zero grau e isso vai impedir com que o sistema acione o veículo através do sistema de injeção eletrônica então, ele está localizado bem ali tá vendo? É isso daqui então, para testar não tem segredo é simplesmente remover ali só que ele é preso por um... do lado de lá, acho que dá para ver tem um anelzinho aqui então você precisa abrir ele para ele liberar ok? então você tira e tenta dar partida pode ser simplesmente isso que impeça o carro de funcionar havendo todas as outras condições favoráveis ao funcionamento combustível, a bateria está com carga e tudo mais mas é um teste bem simples tirou ali, ligou, se for ele o carro volta a funcionar aí você pode tentar com o carro ligado, tentar reconectar se o carro continuar pegando, você vai até uma oficina e tal e substitui o sensor se não pegar, você vai ter que funcionar com ele com ele sem estar colocado o cabinho ali só que daí o carro, como você pode ver, vai funcionar meio que falhando ok?